A mulher foi presa em casa e trazida aqui para a delegacia da cidade. No momento da abordagem, ela teria pedido para que os policiais liberassem quatro crianças, que seriam filhos dela. Desconfiadas, duas oficiais mulheres fizeram a revista e descobriram a droga na fralda e nas roupas íntimas dos menores. Foram encontradas porções de cocaína, crack, maconha, além de dinheiro. As crianças com idades entre 2 e 7 anos foram encaminhadas para a casa de parentes pelo Conselho Tutelar. A mulher foi levada para a cadeia feminina de Cerqueira César. Luiz Corvini para o portal G1. A mulher foi levada para a cadeia feminina de Cerqueira César.